A Cielo divulgou os resultados do primeiro TRI de 2023 na noite de ontem, com um resultado que surpreendeu todo o mercado, inclusive a gente. Se quiser saber como foi, nossa visão e recomendação, já sabe, né? Fica até o final, beleza? Eu sou o Luan, bora comigo para a análise. Bom, a Cielo apresentou um resultado acima das nossas expectativas, com lucro líquido de R$ 441 milhões, impulsionado principalmente pelo bom resultado operacional e também pela venda da Merchant E, lá nos Estados Unidos, que era uma empresa investida da Cielo e que vinha dando prejuízo. Isso vinha prejudicando os resultados, mas agora ela já saiu do balanço. Então, voltando para o Brasil, as principais alavancas do resultado desse trimestre foram o crescimento do yield da receita, o aumento da participação dos produtos de prazo, o bom controle de despesas e o bom desempenho da Cateno, mais uma vez, que é a controlada da Cielo e que opera os cartões Ourocard do Banco do Brasil. Entrando um pouquinho mais a fundo nos números, os destaques operacionais ficaram por conta do EBITDA recorrente, de R$ 995 milhões, da margem EBITDA de 38,7%, que é um avanço de 6,4 pontos percentuais no comparativo anual, a participação dos produtos de prazo, que são aquelas antecipações que a Cielo faz para os lojistas e que atingiu o recorde de 26,4%. Além disso, o yield da receita, que é quanto do faturamento da Cielo se transforma em lucro, chegou a 0,78%, uma melhora de 0,11 pontos percentuais no comparativo anual e que é o maior patamar em quase três anos. E, por fim, o lucro líquido de R$ 282 milhões da Cateno, que veio 30% acima do mesmo período do ano passado. Isso mostra a competência da Cielo naquela estratégia de diversificar receitas e de focar em rentabilidade. Pelo lado negativo, a gente destaca queda de quase 10% na base ativa de clientes e o crescimento tímido de 1,4% nos volumes transacionados na Cielo. Isso em comparação com o ano passado. Mas aqui cabe frisar que essa queda da base ativa de clientes, a gente já meio que esperava, porque a Cielo vem optando por não entrar em disputas agressivas de preço e market share e vem preferindo optar pelo caminho da rentabilidade. Mesmo assim, não deixa de ser um ponto de atenção. Bom, encaminhando aqui pro final, a gente entende que a Cielo começa o ano surpreendendo com eficiência e capacidade operacional. Há vários trimestres a companhia vem apresentando bons resultados e mesmo com o ambiente desfavorável e com a competitividade do setor. E nesse trimestre em especial, a gente acha que a assimetria parece ainda um pouco maior. A gente tem visto também há vários trimestres que as estratégias da companhia, por exemplo, reprecificação, reposicionamento de mercado, rentabilidade, estímulo a produtos de prazo, desinvestimentos, todas elas vêm surtindo efeito e gerando valor. A gente acredita que esses efeitos devem continuar para os próximos trimestres. E apesar dos volumes transacionados serem um ponto de alerta, a gente tem confiança de que a Cielo atingiu certa estabilidade depois de um longo período de dificuldade e nesse momento está preparada para colher melhores frutos à frente, mesmo que isso custe alguma participação de mercado. E finalmente, dado todo esse contexto de melhoria operacional e depois de uma atualização dos nossos valuations, levando em conta premissas mais otimistas, a gente elevou tanto a nossa recomendação de neutra para compra quanto o nosso preço-alvo de R$ 6,20 para R$ 6,60 para o final de 2023. Por hoje é só, pessoal. Fica ligado. A temporada de resultados está só começando. A gente vai voltar com muito mais vídeos ao longo das próximas semanas. nossas visões, recomendações e tudo o que você precisa saber das principais companhias da Bolsa. Beleza? Um abraço e bons negócios!